Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite, cumprimentar a mesa e queria cumprimentar inclusive pela escolha do tema desse seminário, que é essa questão dos múltiplos olhares para o enfrentamento à violência, uma vez que as mulheres sofrem múltiplas violências de várias formas na vida. E eu represento a Casa Eliane de Gramont, que foi o primeiro centro de referência criado no Brasil sob a coordenação da Simone. A Simone era a coordenadora da Coordenadoria da Mulher, quando foi criado o primeiro serviço, o primeiro centro de referência, e com a proposta de um trabalho integral. Na época, o que havia eram as delegacias, o abrigo e o primeiro centro de referência. Se avançou nesse tempo, conseguimos construir uma perspectiva de um olhar e de uma intervenção muito maior. E é muito importante a gente frisar que a perspectiva de gênero precisa ser visibilizada cada vez mais. Nós precisamos melhorar a visibilidade para a desigualdade de gênero, para a opressão de gênero, para a banalização da violência de gênero, que perpassa as mais diferentes instâncias da nossa vida e que naturalizam a violência contra as mulheres. E essa é uma poderosa ferramenta para a reflexão e transformação social. Nesse último relatório da ONU, de 2014, tem o dado de que uma em cada três mulheres no mundo já sofreu algum tipo de abuso físico ou sexual. E dos abusos psicológicos, morais e dos abusos sexuais dentro das relações amorosas, nós temos pouquíssimos registros. E provavelmente isso se dê tanto pela naturalização dessa violência e quanto pela não notificação, até pelos procedimentos usados nos lugares onde eles deveriam receber essas notificações. Então, nós precisamos repensar conceitos, valores e, do ponto de vista de políticas públicas, avançar com afinco no fortalecimento das redes de atenção e de enfrentamento à violência contra as mulheres. As conquistas de direitos e de espaços democráticos são estratégias fundamentais e necessárias, mas não eliminam automaticamente as relações e espaços de opressão, objetivos, subjetivos e simbólicos, presentes no nosso sistema de dominação patriarcal e que se reflete muitas vezes nos espaços de atendimento e que tem como consequência a revitimização das mulheres que voltam para aquela rota crítica eterna de buscar ajuda e ter sua queixa ouvida. A complexidade que envolve a violência doméstica requer que essa abordagem se dê através de múltiplos olhares, de acordo com cada especificidade, em uma abordagem multi e interdisciplinar. O trabalho integrado se faz cada vez mais necessário e, portanto, de suma importância, sensibilização e capacitação continuada de todos os atores envolvidos. E nós temos que levar em conta a grande rotatividade dos profissionais da área, que tem, às vezes, como motivo, o sofrimento causado por esse trabalho, pela impotência, pela falta de continuidade das políticas, de resolutividade. Então, o sofrimento psíquico desses trabalhadores é muito grande e, por isso, nós temos um turnover muito grande nos trabalhadores que lidam com violência doméstica. A criação da SPM trouxe, inclusive, o norte para se pensar uma rede de atuação, de prevenção, de garantias de direitos e, inclusive, de responsabilização dos agressores. E a rede, então, foi redimensionada, passando a compreender outros serviços que não somente os abrigos e as delegacias, mas entraram na rede, então, os centros de referência, as defensorias da mulher, as promotorias da mulher, os núcleos de gênero nos ministérios públicos, os juizados especializados de violência doméstica e familiar, a central de atendimento, que agora tem um aporte aí, que bom saber. E é legal a gente pensar que muitos tipos de rede têm se constituído, algumas até de forma espontânea, pensando na prevenção, na atenção e no enfrentamento à violência, envolvendo vários tipos de serviços e em diferentes instâncias. E essas redes têm se conectado. Algumas funcionam em paralelo e é muito importante que tenham como objetivo em comum a autonomia, o fortalecimento, a proteção e o empoderamento das mulheres. Na segunda-feira, a gente teve na Câmara um encontro com uma pesquisadora americana que fez uma pesquisa sobre a aplicação da Lei Maria da Penha também. Ela escreveu um livro e fez uma pesquisa com a rede. E, nesse encontro, a gente conseguiu reunir duas redes importantes de São Paulo, que é a rede Zona Sul, que é onde está incluída a Casa Eliane, e a da Zona Leste, que é uma rede grande também. E foi uma oportunidade que a gente teve de conhecer, das duas redes se encontrarem. Foi bem bom. E o que eu queria dizer também é que não é mais aceitável que esses desafios que a gente tem durante o trabalho rotineiro, que a mulher precise fazer tanto esforço para ser reconhecida como sujeito de direitos, consciente, livre, autônoma, responsável por sua vida, por seu corpo, por suas escolhas em relação à sua vida e seu corpo. Não é mais aceitável que as mulheres não consigam lavrar um BO ou que ainda precisem provar terem vivido violência física para conseguir obter as medidas protetivas já garantidas na lei e que faz quase que cair por terra as outras violências que também estão garantidas na lei. A violência psicológica, a violência moral, patrimonial e a sexual dentro da relação amorosa. Não é mais aceitável ouvir de agentes públicos especializados que a mulher que provocou agressão ou estupro através do seu comportamento ou da sua vestuária. Não é mais aceitável que os agentes de segurança, ao invés de proteger a mulher e fazer cessar o risco que ela se encontra, tratem o caso como desinteligência familiar. Não é mais aceitável que a mulher sofra violência nos espaços institucionais das mais diferentes formas, como a violência obstétrica, por exemplo. Então, não é suficiente nós denunciarmos essa desigualdade. É importante que cada um faça o seu papel na rede, integradamente. E, para isso, é necessário o investimento público, o orçamento, a qualificação, e sempre numa perspectiva transversal, envolvendo a saúde, os centros de referências, delegacias, o judiciário, a segurança, moradia, trabalho, creche, porque não se resolve nada em relação à violência de uma forma pontual. Então, o caminho é muito longo, tortuoso, com muitas conquistas e muito mais desafios. Mas todos nós fazemos parte dessa construção para uma vida com mais igualdade e respeito. Obrigada. Obrigada, Branca Paperetti. É fantástica pensar sobre as diversas perspectivas que o tema remete. Expressões da questão social, violações de direito e as múltiplas dimensões. Muito obrigada. Nós vamos agora convidar a Luana Grilo da Silva para, por gentileza, subir aqui conosco. Foi nos dado até meio-dia e meia, portanto, nós temos alguns minutos para um debate. Só que nós vamos passar brevemente a palavra para a professora Carmen, posto que ela precisa sair, ela quer falar uma palavrinha de despedida. Eu queria agradecer a honra do convite, de estar aqui discutindo um tema tão importante nesse fórum aqui na Unicamp. A ideia de pensamento estratégico, eu acho que ela é especialmente indicada, porque nós estamos em um momento onde... Eu gostei muito da frase que a Carla encerrou. A gente está fazendo com grande excelência, às vezes, as coisas erradas. Então, como é que a gente consegue... O grande desafio de mudar a paradigma. E a gente tem uma tradição muito grande, por um lado, do ativismo da reforma sanitária. E eu diria que o programa de humanização no SUS é um exemplo disso. Por um lado. E, por outro lado, todo o ativismo do movimento de mulheres contra a violência. Eu acho que são duas grandes e importantes alianças para a gente fazer agora. Eu acho que a gente seria muito bem-sucedido se a gente conseguisse o compromisso da Secretaria de Política para as Mulheres. Mas eu diria que a professora Eleonora Minicucci é uma pessoa extremamente sensível a essa causa. A gente partir para a questão do treinamento para o 180 para receber as questões de violência obstétrica, que é um tema que a gente já tem falado há alguns anos. Eu acho que essa seria uma questão muito importante. E estreitar nossas ligações com o programa de humanização. Porque, em grande medida, o programa tenta pensar como melhorar as condições de trabalho dentro do SUS para que as pessoas possam, de fato, oferecer um cuidado mais apropriado, mais humanizado, etc. E a questão da humanização do parto traz esse debate técnico, de como o técnico é político, e como o gênero. E todas as diferenças de classe social, e de cor da pele, e todas as formas de discriminação, elas se corporificam na assistência ao parto. Então, essas alianças, assim como a aliança com o pensamento estratégico, principalmente de vanguarda e de inovação dentro da produção de conhecimento, eles são alianças fundamentais que a gente está fazendo agora. Eu lamento imensamente não poder ficar aqui o dia inteiro, porque eu acho que essa é uma oportunidade que a gente vai lembrar, como lembra, por exemplo, da Carta de Campinas, como momentos que foram pontos de mutação e que a gente deu um grande avanço a partir daí. Esse é o meu sentimento com relação ao momento de hoje. Então, quero desejar para vocês um grande momento hoje, e me colocar à disposição. Infelizmente, tenho que correr para essa banca da minha orientada. Obrigada. 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 Obrigada.